Se existe uma plataforma que veio para ficar, é a plataforma digital. Os nossos programas estão suportados no site, que estão suportados numa conta no YouTube e que você pode puxar no Google. Para isso, vem uma grande novidade em termos de plataforma digital. Ela, que vai ser um portal de notícias, chegou com muito estilo. E o programa Tudo com Estilo teve a honra de vir registrar esse momento histórico. Surge o Meum, um portal de notícias nessa região metropolitana do Vale do Paraíba. E é com grande satisfação que o programa Tudo com Estilo, que fala de bastidores, registra esse momento onde eu descubro que a Focus Interact é responsável. Edu, fala do desafio que foi para vocês, para a Focus Interact. Nosso maior desafio foi poder fazer um portal abrangente da região, pela região e principalmente para a região. É uma coisa que a gente sentia muita ausência como cidadão, como morador da região e principalmente como consumidor de notícias. Foi um grande privilégio para a Focus Interact. E o Henrique é que desenvolveu junto, liderou a equipe que desenvolveu dentro da Focus. Não é isso Henrique? Fala um pouco para a gente. O Marcelo Claret tinha um projeto gráfico muito bom, nos apresentou esse projeto. A gente amplificou esse projeto direcionando para a linguagem de internet, web, e desenvolveu uma ferramenta que permitisse que ele tivesse essa liberdade desejada. Eu tenho certeza que todo esse projeto já virou um case de sucesso. Parabéns! Vamos ouvir o que os convidados VIPs acharam desse momento? Bom, como representante da PP, esse projeto, eu acho que ele é muito importante para a região. Um portal que vai conseguir concentrar uma série de editorias, uma série de informações, uma série de públicos. E dentro da região metropolitana, que ainda é uma novidade para a gente, dentro desse universo de comunicação, representa muito. Eu espero que dê muito certo e que o projeto Meão Decole, para a gente ter mais um canal de comunicação dentro desse pool que a gente já tem, que é muito forte e muito grande. É um projeto que, pelo que ele foi estruturado, tem tudo para dar certo. Eu achei bárbaro, eu achei bastante interessante, dinâmico. Acho que vem inovar na nossa região e acho também que veio contribuir mais ainda com a comunicação no Vale do Paraíba e na região metropolitana do Vale do Paraíba. Ele vem para balançar as estruturas que estavam muito corroídas, muito estratificadas, uma coisa muito comum. Isso é legal no Meão. E vem com uma proposta nova que é em mídia digital, que é para onde todo mundo está migrando. Eu tenho certeza que vai ter muito sucesso, muito acesso, vai ser realmente algo que vai dar uma nova cara, um novo movimento, um novo movimento ainda maior em São José. E nessa cidade próspera, nessa região próspera, a gente vê um lançamento como esse e vamos entender o que o nosso prefeito de São José dos Campos está achando de toda essa movimentação. Olha, sempre é interessante você ter novos veículos na cidade que passem para a população em formação. Nesse caso, é um veículo voltado para os novos tempos, né? É um portal apenas na internet, com notícias, com informações, com entretenimento. Então, eu desejo muito sucesso à Regina, a toda a equipe. E espero que o Meão tenha longa e boa vida, porque isso vai ajudar muito a nossa cidade e a nossa região. E a data oficial desse lançamento, 14 de fevereiro de 2014, às 14 horas.